Nós viemos aqui apreciar um pouco da cultura japonesa, ampliar um pouco os aspectos culturais, trazendo um pouco da filosofia japonesa, um pouco das artes marciais japonesas. Vai ter aqui uma apresentação de Aikido, uma apresentação de Kendo. Os meninos estão aqui apreciando um pouco da culinária, daqui a pouco vai ter o almoço deles, eles vão se alimentar com o yakisoba, uma comida genuína do Japão. E a ideia principal é aproximar os alunos dessa cultura, que é uma cultura interessante, ampliar um pouco e mostrar a materialidade dos ensinamentos, dos saberes escolares, principalmente na geografia, na história e na educação física, com a questão das artes marciais que são trabalhadas dentro da escola. O evento é muito bom para a diversificação cultural, mesmo mostrando animes, a comida. Por exemplo, agora eu vou ver um pouco como é que é o temaki, o yakisoba, vou ver muita coisa agora. Vou ver um pouco ainda dos animes por aqui. Tem as músicas lá atrás, já teve uma apresentação de mágica. Está sendo muito interessante o festival. É muito bom para a diversificação cultural, para muito mais pessoas conhecerem a cultura japonesa. O que você gostaria, você pode deixar de seammelar com os alunos? Bom, pessoal! Legenda por Sônia Ruberti